a fatiguinha nova atrasada e eu vou morrer é só que não é só não vai pegar vai não pegou duplicada lá é aquela clássica jogada do balão da caveira e dessa bruxa aqui daí duplica tudo viram um joelho da pedra só que eu tenho veneno né o que ajuda bastante o mago ajuda bastante a maninha isso use todo o seu anjo contra mim tranquilo muito tranquilo vamos devagar sempre sobrando carta porque se ele vem com aquela estratégia sempre vai isso isso garoto só que eu não fiquei feliz de ver essas fichas se vira aí que eu tenho medo da cama se vira aí pro meu povo aí tem fecha ainda tá pesado se vira aqui jogou a flecha lá né quero ver se eu tenho uma coisa que eu vou dar dinheiro aqui tá petinho né aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.